A cerimônia de premiação foi realizada no Teatro da Universidade Católica de São Paulo e reuniu nomes consagrados e promessas do jornalismo brasileiro. Aos 80 anos, o jornalista Alberto Dines foi um dos homenageados da noite. Eu sou um privilegiado, porque eu tenho o observatório para falar, mas a maioria dos jornalistas da minha idade, ou um pouquinho menos, estão encostados, estão descartados. E um momento como esse, eu acho que é um momento importante. Inclusive, para que os jovens possam conhecer o que é o jornalismo. A reportagem Dossier Curió, do Diário do Pará, ganhadora da menção honrosa na categoria jornal, abordou a história do Major Curió, um dos responsáveis pelo extermínio de militantes do PCdoB na guerrilha do Araguaia. O repórter Ismael Machado contou o episódio com um novo foco, uma abordagem diferente de um dos casos mais sangrentos da história recente do Pará. Quando a gente ganha um prêmio como esse, como Diário, acontece o que faz com que a gente reconheça o trabalho de equipe. Então, esforço concentrado de se tentar contar histórias aqui, mostrar que na Amazônia também a gente pode contar nossas próprias histórias. Não precisa que venham sempre jornalistas de fora, do sul, do sudeste, para falar da gente. Eu acho que esse que é o grande barato para mim foi esse. A coisa que me deixou muito feliz foi esse reconhecimento por isso. A coisa que me deixou muito feliz foi esse reconhecimento por isso. A coisa que me deixou muito feliz foi esse reconhecimento por isso. A coisa que me deixou muito feliz foi esse reconhecimento por isso.